A nova loja da fábrica da Koren aqui em Natal está de cara nova e com melhor localização e muito mais facilidades para os seus clientes. O Viver Bem foi até a reinauguração do espaço e conferiu tudo pra você. A nova loja de fábrica da Koren hoje abriga praticamente todos os produtos da marca e oferece muito mais variedade para os consumidores. A gente está apresentando esse novo espaço com a proposta de um acesso bem melhor para o cliente. A gente está aqui na confluência da Joaquim Fagundes com a Afonso Pena. Então o acesso realmente é muito fácil, estacionamento amplo na porta. A gente sempre vai ter a linha mais completa da Koren, que não é uma linha pequena, não se restringe somente à linha de frangos, tem N outros produtos. E para comemorar a parceria com a distribuidora de alimentos naturais e orgânicos, foi preparada uma estrutura toda especial para receber os natalenses e apresentar a nova loja à cidade. Muito mais confortável, aconchegante e bonita, a nova loja de fábrica da Koren oferece produtos funcionais, alimentos diet, light, orgânicos e naturais, além de toda a variedade de produtos da marca a preços bem mais acessíveis. A gente vem todo ano pesquisando e desenvolvendo novas formas de praticar a agricultura natural, buscando novas alternativas de produtos para oferecer para o consumidor. E mais do que isso, busca a conscientização dessas pessoas. Quem já conhece os produtos da Koren também vai poder acompanhar de perto todos os lançamentos da marca, que serão oferecidos com exclusividade pela loja da fábrica. São produtos diferenciados, que você não vai encontrar no mercado, pelo menos não no primeiro momento, exclusividade nossa. E tem muitas surpresas boas pela frente aí. Todas as hortaliças, legumes e verduras comercializadas na loja são orgânicas e estão certificadas junto ao Ministério da Agricultura, além de receberem o selo IBD do Instituto Biodinâmico de São Paulo. Quando você é certificado, você tem uma empresa por trás de você, dizendo ou atestando que aquele seu produto está sendo feito de uma forma correta para ser orgânico. A nutricionista Fátima Nunes destaca a importância de espaços como esse na cidade. Na hora que você começa a usar mais alimentos orgânicos, mais você tem saúde, não aumenta colesterol, não aumenta glicose, não aumenta a taxa de diabetes que está muito alta e você vai ter mais qualidade de vida. O sucesso da marca Cori, que começou na região sudeste, hoje está se expandindo por todo o país. Além da loja de fábrica em Natal, em breve também estará pronta uma franquia em Salvador. Todo mundo hoje tem essa consciência, né, que a alimentação é uma das coisas mais importantes para quem busca qualidade de vida, não só a parte em busca de saúde através de exercícios e tal, mas a alimentação é o primordial. Então a gente está seguindo nessa nova linha de pensamento do milênio, né, as pessoas estão procurando o primeiro por isso. A Cori é uma empresa que resolveu emponhar a par, né, de construção dessa sociedade que a gente tem acesso a uma alimentação mais saudável. Bem localizada, espaçosa e com uma grande variedade de produtos para promover o bem-estar e a qualidade de vida. Esta é a loja de fábrica da Cori, que marcou presença na reinauguração. Aprovou a nova cara do espaço. Eu acho que é um grande sucesso e a cidade merece. A loja está linda, né, e a parte dos produtos bem diversificados, né. A variedade melhora, mais promoções, eu achei que ficou bem legal, assim, evoluiu bastante em relação ao que era e está cada vez melhor. O Brasil todo, acho que o mundo todo está precisando desses espaços para que a gente possa cada vez mais viver melhor. Se você ainda não conhece a nova loja da Cori, vale a pena dar uma passadinha por lá. Como você viu na reportagem, a loja tem produtos que realmente vão fazer diferença na qualidade da sua alimentação e, consequentemente, nos níveis de saúde de toda a sua família. Você pode fazer, inclusive, seus pedidos aí mesmo na sua casa, através do Disque Entrega, que funciona pelo telefone 3344 3040.